Tentaram te parar Calar a tua voz O inimigo fez de tudo pra te ver no chão Cabisbaixo e sem direção Pensou que era o teu fim Teus inimigos até comemoraram Ele já está derrotado Em seu nome eu sou mais ouvi Mas Deus estava te olhando E a tua fé provando Pra hoje tergueira sim Oh glória Quando Deus decide mudar a história Não existe nada que possa impedir Ele só investe aonde vê retorno Com certeza já te projetou Você é escolhido joia rara És ungido e o mundo Vai te conhecer Te conhecer És um Eliseu abençoado Onde passares vai ficar marcado Como profeta do Senhor Como profeta do Senhor Tchau, tchau.